Fala galera do Cojo Casal Game, quem fala é Erika? E aqui o Gregório. Nós vamos aqui continuar Spider-Man 2, que esse jogo tá bom. Lembrando que é um oferecimento, o Kiramimos Melhor Loja pra você presentear quem realmente importa. Vai lá que tem canecas, agendas e muito mais. E o nosso cupom Coisa de Casal Game pra ter 5% de desconto. Link na descrição. Isso aí? O que você apontou pra cá com o tempo? A casa já ainda tá ali embaixo. Ah tá, nossa. Vambora. A gente tá aqui brincando no parque. Ah, eu esqueci. Eu lembrei que a vagabunda não quis o prêmio. Isso. Não dá pra você brincar em tudo. Por que é que eu fui ouvir vocês? Ah, para e sente o cheiro da biforca. Como você consegue pensar em comida agora? Você me conhece? Eu tenho muitos talentos. Aperte segura ele aqui. Tô apertando e segurando. Mira no cara, né? Pra você ver ele. Você tá... Ah, isso é a torcida. Nossa. Que alegria, hein? É, pra você ver. Nossa, nossa. Essa é incrível nova geração. Cadê os crazy dance? Ah, então se você gosta de ser minha filha, eu não vou nele não. Eu não mereço. Ah, um bit on you. Ai, que bonitinho. Vamos lá. Esse thumb do... Só que dava uma bela thumb, hein? O cara me atrapalha, mas tava... É... Ai, vamos brincar desse aqui. Arreveça a bola e derruba tudo. O bebê podia fazer isso. Dizem que não tem nada mais estável que uma pirâmide. Bora ver isso. Eu sei de alguém que tomou 20 dólares no derrubatudo. Ah, ah. Ai, eu sou muito boa. E cadê o meu prêmio? Não é tudo, Sam. Tem que juntar tudo, fazer tudo. Participar de tudo e pegar o prêmio. Eu quero ficar pronto pra testar o nosso amor. Aí vão testar o nosso amor. Vai testar o nosso amor, eu vou ver. Também. Então vou lá ser chamados de alma gêmea. Eu vou sozinho. Ver se eu ainda tenho uma vibe de galanzã. Boa sorte. Alma gêmea. O que é isso? Vocês vão bater junto. Tem pressão. O que que essa coisa sabe da gente? Ah, que não tá diferente. Talvez que você devesse morar comigo? Ou talvez que tá tudo muito incerto ainda pra pensar nisso? É, pode ser. Desce mais ali, desce. Isso. Eita, acho que não é isso, não. Ah, é que a Black Cat agora. Não é não. O pH da pele? Duvido que seja sofisticado assim. Aqui, vamos nesse aqui agora. Meu Deus. Era pra apertar alguma coisa? Não sei. Mas ela é atormenta. Aquela lá é o principal, né? Ela tem um cestinho atrás. Cestinho. Por que ele tá virando? Ele ficou girando ali, meu? Não sabia que você gostava tanto de basquete, Harry. Do jeito que eu ando poderosão, eu toco tudo. Nossa, olha ele. Achei bem roubado, mostrar o treco verde. É, exatamente. Nova geração, né? Uhum. Bem no telinho, né? É isso aí, bora! Mas você não quer ganhar o prêmio? Quero, mas eu quero um prêmio a cada coisa que eu fizer, não ter que fazer tudo. Entendi. Ah, eu quero ir no povo. O que é povo? Ah, o povo lá. Ah, aquele ali é o de... Ah, legal, quero ir no povo. Eita, mas voou nessa rolando, né? Tu viu? Não. Grava aí, como é grava? Vamos, casalzinho. Eu tenho mais parte pra explorar. Esse foi print. Ah, é kart, que é? Ah, esse seria... Ah... O cara é vilão, não é? Tombstone. É, é do Rez. É o do... Aham. Ah, eu acho que ele é... Um mecânico. E ele salvou o dia. Valeu pela ajuda, Clara. Podia ter sido grave. Eu acho melhor a gente ir pra Montanha-Russa. Eu quero ir no kart. Não pode fazer tudo. E o povo? Não gostei. Não posso mais nos outro mamão? Não posso mais nos outro mamão? Não posso mais nos outro mamão? Ah, pode. Pode sim, não. É isso que eu tô falando. Olha, olha, deu certo. Cadê o povo? Só que tem alguns que vão lá pra... Ah, eu não pensei que ia ficar tão feliz. De novo, tem um demônio veloz de novo. Nossa, que loucura. Daí é gratuitamente. Pud... O cara assinou ele de novo. É... Com os livros. Não há vinte por um mês, é possível. O que o seu admirador secreto quer? O Jonah? Nada. Nem comentou sobre o meu artigo ainda. Oh, espera um pouco. Aí, Peach. Essa é a melhor noite da minha vida. Aí, Harry. Da minha também. Quero fazer meu aniversário aqui esse ano. Achei que eu nem ia mais comemorar nenhum. Ainda vai ter muitos, amigão. O fraco nem sobe muito, olha. Que tristeza. Não, até que sobe-se. O Nália, mano. O que é que eu quero dizer? Vamos bater em alguma coisa. Finalmente. Bora bater numa Zidra. É, vamos nessa. A gente pensou que só engolem ficha. Não tem jeito de vencer. Vamos lá, Zidrazinhas. Amaeçam, apareçam. Cara, isso é meio sinistro. Peguei. O que? Não são corpinhos. Eu não posso falar que eu vou derrubar a casa delas. Você já pensou em, sei lá, não ser engraçadinho? Não pensei não, mas muito obrigado. Você não lembra quantos pontos você fez nesse truque? Não, não é bastante. Você tá bem? Ótimo, valeu. O MJ, mostra pra elas quem tem polegares opositores. Ah, vagabunda, paçuca. Precisava disso. Então, as topeiras eram a cabeça de quem? Quando bateu. Você tava descontando? Você tem só no Jonah, não foi? Vai, Luba, Deus voado. O Jonah é o chefe dela. Ah, é? A Luba desova. Onde é esse cara aí? Como é que eu sou boa? Nossa, esse lugar não mudou nada. Tá descadinho. Ah, ele tá meio gasto, mas ainda a gente é gente de endrofina. Será que a comida daqui ainda é boa? O cheiro é bom. É, Pete. Eu quero ir na tenda pegar meu príncipe. Ah, é. Vamos pegar uma fila do caramba aí também, né? Qual é a sensação? Deu a minha aranha ali. Parece que eu vou boando. Tipo, você é tão lindo assim. É um charmoso. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente é que levantou o quê? Ah, tá. Vamos dar de dedinho dessa vez. Faltou tudo o que fazer. Não agora. Tá alto demais. Beleza. Deixa o dedinho pra depois. Eu tô torcendo. Next gen. Claro que eu precisava. Bom dia, não sei com ela. Podia ser ele e o Harry no brinquedo. Ia ser mais emocionante. Ai, tem um prêmio esperando a gente. Ai, vão lá no prêmio. Vai que eu deixo. Onde é que era esse card? Olha lá, o cara e queria... Ah, esse que a gente fez. Deixa quieto. Vou reclamar depois. Olha o Guanabara. O Guanabara tem prêmios? Olha, dá até pra ver as estrelas. Acho que aquilo é um avião. Acabou mesmo. Agora que você falou, a gente não sabe muito. Não sei. Agora que eu entrei, pode ser como era. Nós três caindo na... Noite, sei lá. Vocês entenderam? Farra. Farra. Foi mal. Eu tô agitado. Mas eu tenho razão sobre as estrelas. Cadê? Ah, posso escolher o meu prêmio. Ah, o prêmio é esse. Difícil, hein? Gostei desse. Por que os outros ganham também? Os outros foram todos também. Aí, mas o que é isso? Que é só ir nos brinquedos que ganha prêmio. Ah, mas foi o que você fez, hein? Não é não. É safu. Ah, mas o que é? Não é? É um desfile. O que é isso? Às vezes, não é? Não é assim, é. O que é? Vai dar um troféuzinho Calma Você é o primeiro Não foi em todos ainda? Não, eu queria o meu prêmio Tá Você tá bem? Ai, tô em choque Nem esquenta Era pra eu ter esperado Diz aqui, né? Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa É nada A vida Saudades dos meus holicusters Eu quero agradecer Tycoon Que é a casa Ó, giram Claro que você vai quebrar Não Tá bom Em cima Você lembra de não ir na Monte a Rússia com você na minha vida, não Nunca fui na Monte a Rússia Nem eu Nem eu O máximo não é o meu cônlogo Nossa Não, não é possível que eu vá pra você Você devia ter falado Nem eu Que louco Você devia ter parado Nem eu Não, não é possível que eu vá pra você Não, não é possível que eu vá pra você E eu vou aguentar E o Kona, você vai Sem massa É um quebra-mola só Depois eles mudaram o nome pra lá, gata O que nós temos que fazer agora? Mook? Musco Bem-vindos, quem vai primeiro? Quer ver o que a MJ vai ganhar dele, passa o movimento rápido pra baixo Eu aperto o X pra ele Ai, sumi tudo Vai com calma Harry, não vai se machucar A única coisa que vai sair ferida é o seu orgulho Meninas, vocês dois são bons O que foi? Foi mal Bizarro, meu, bizarro, você é o Homem-Aranha, você não conseguiu fazer isso Agora vamos fazer uma coisa mais suça Parece que a fila da roda gigante vazia um pouco Tá aqui não? É, aí não Oh meu Deus, já tô na fila, meu filho A gente tem que conversar Oh, eu vou deixar vocês ficarem aí sendo fofinhos Eu vou ver se consigo ganhar mais uns unicórnios Assim, lembra o bondinho do... de Frisita O que você fez? É bom que ela não precisa ficar preocupada, né? Que se a roda gigante ingui sai, cai e ela consegue sair de lá, como é Né? Você parece bem feliz Você parece bem feliz Engraçado O Harry recebeu uma segunda chance E eu sinto que eu também recebi Ah, o que é? Vocês vão ser uma equipe incrível O Clarim postou O Jonah te deu a primeira página? Você vai ser editora Ah, eu não trouxe champanhe Caçadores, escorpiões e explosões, caramba O Jonah postou o artigo do novato Poxa, MJ, eu... Já tem... Cinco mil visualizações Eu tenho que escrever outra história Ganhar a confiança... dele Aí... Você vai ter uma ideia Você sempre tem Valeu E tipo... Se você quiser a ajuda do amigão da vizinhança, o Spider-Man A gente é uma equipe incrível também Mesmo que eu esqueça o champanhe Na próxima É romântico... Saiam do caminho É... 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 Olha... Olha o seu tombstone O que sobrou pro... Tungsten, ó... Vem, sobrou pro... Tungsten lá Isso... Não pode atrapalhar. Acabem com ele! Não esperavam me ver? É, eu também não esperava ver vocês. Uma noite de fogo. Só isso que eu queria. Não! Isso já vai passar. Não se preocupa! Vamos ajudar! Esplendam! A gente está com bem a todos os moradores A gente está com bem a todos os moradores A gente está com bem a todos os moradores Vocês já devem pegar uma conta E o poder da amizade. Sim caso! O Tompção sabe se cuidar sozinho! Você não dá conta de dois nós! Eu não posso deixar eles machucarem quem não saiu do parque ainda! Ai não! O Harry! Anda, Harry! Atende! Atende! Oi, aqui é o Harry. Deixa um recado. MJ... O Harry não atende o telefone. Eu estou ocupado com os caçadores e... Eu não estou vendo ele! Cara forte e insome os caras. Chega! E fica segura também! Você sabe que eu não ando sem o meu parceiro se encariando. A Hayala Sable é isso agora? Ainda estou decidindo. Eu aviso quando achar o Harry. Ah, o cara morrendo, né? Eu vou morrer. O Homem-Aranha não mata nem tem. Ai... Como é eu morrer? Morre! Nossa, você acabou com o meu jogo agora! O quê? Eu achei que eu estava matando todo mundo! O Homem-Aranha não mata nem tem. Eles estão chegando na pista. É onde o Tombstone estava trabalhando. Mas esse pode não estar. Mas esse pessoal também é... Então, braço. Façadores, liguem os motores! E que vença o melhor Spider! Eu sabia que ele ia estar na pista! O Spider? É desabilizado. E que... O Homem-Aranha não tinha nada. Mas isso não foi. Eu não tenho nada. Mas eu vi um mistério. Parece que as capangas do Kraven não podem nem ir pra ele. Pelo jeito. Então devem estar querendo só o Tombstone. Valeu pela dica. É. Vou continuar procurando o Harry. E os reforços estão até o Mabok! As unidades estão a caminho Não podem, gente Quem tá cansado? Senta! Atirou! Nossa Vai empada, hein? Nossa Que cor Convado Esses Há 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 Quem Há Há Tá merda aí a da barra Não te deixou usar habilidade Vou alinhar alguma coisa Os outros da R O carrinho de bate-bate ficou na parte do parque O carrinho de bate-bate O carrinho de bate-bate O carrinho de bate-bate O carrinho de bate-bate A gente responde que eles estão para morrer E aí eu sei Eu tenho certeza Onde é que estão os inimigos Não estou vendo Deve ter mais um outro bicho, acho que você não matou não Não Ficou até tonto Que medida Para ali, meu Deus, para Isso, assando o bagulho Sem bandeira de chegada para vocês O que vai achar? Ali, ali, estava ali atrás Direita, direita Ali Ele está dentro da pedra, bugou igual o meu Eu tenho que iniciar o ponto Ah não, deu sorte Acabou Eu não sei nem onde é que ele mirou Ele está dentro da pedra Cadê o som, gente? Está com o som também Está sem som aí? Não, estou com o som, mas cadê? Vai lá atrás do Thumbstone Estas redes são tensas Acabem com o Spike Se protegam Eu dou um jeito neles, Thumbstone Você fica aí tentando arrebentar a rede Nunca achei Que você ia me defender Nem eu, meu filho Mas o chefe dessa galera quer te matar Ele é um caçador E está atrás de super vilões Imagino que ele não aceita Uma ligação do meu agente Na condicional Só até a minha volta Por cima Ele já matou o Scorpion Então acho que não Morre Ah não Mas é um morado Eu quero que tirem o Spider-Man Da nossa cola Tome cuidado Não lembra como é que eu passava pro baixo do escudo? Carpeiro assim Isso Cuidado! Eu acho que as ceias vão parar! Ah, é um chato, hein? Ah! 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 Você está no ar! Isso é o que eu tô fazendo. Não cai, não cai, não cai O DMJ está lá em cima Não vai deixar os caras pendurados lá Já deixou Não mata ninguém É, não mata ninguém Você conseguiu? Bom dia Como é que vai a Fazendinha? Mas a época é a Fazendinha Fazendinha? Vai ficar na mão de uma Fazendinha Que bom Difícil Aquilo ali É É Ó A moeda do Harry A moeda dele não sofreu com ele É, foi com ele Meu chip novo, meu filho Qualquer chip está melhor que o Homem-Aranha e o MJ Muito show pra todo mundo Ah Ale caramba, moeda aí Harry Beech Vai Agua e tem aí Agua e tem aí Isso foi Ah, é Beleza, a gente tem que conversar com ele Aguenta aí Beleza, a gente tem que conversar com ele Eu não vou usar direito Não Spider-Man Eu sei, eu sei Mas antes O que são essas coisas saindo de você? Eu acho Que é o meu tratamento Tratamento é meio errado, não? É um exotragem que aprende sozinha Mas eu não sabia que Pera Cê sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo Foi mal Acho Que ainda precisa entender como ele funciona Posso? Que pena que a gente não tem um laboratório super avançado pra fazer uns testes, né? Vou lá ver se a barra tá limpa Me encontra lá? Me liga quando estiver pronto Hum Como se ver Que Buda Que Buda Que Buda Eu vi o que rolou em Coney Island Que que foi aquilo? Então é... Você lembra do meu amigo Harry? E aí? Você tem que ser como ele ou não Não sei Não sei Como como sinceramente não tenho ideia acho que esse tratamento dele é o que foi eu limpei a fundação beleza eu passo lá é deve ter 300 pontos aqui para pegar eu sou 7 bastante até eu quero aquele que pega duas pessoas no mesmo então eu dou dois os dois de um não acho que eu do maio não é o lá de baixo vai lá embaixo para ver é baixo duplo com linha de ter eles tem que comprar qualquer um eu compro esse aqui primeiro é chicote de teia ah esse é bom tava mesmo me assustei vai também 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 acabou acabou mais dois pontos dá para fazer e aí eu vou te adiantar tanto sua vida é o contrário é oi vai de teia vai de teia sério cara acho que você vai para todo lugar de teia e aí e aí e aí não é de viagem rápida não meu filho não né a é que do nada chega lá vou tomar água hoje Você vira aí. Tô em casa de empregado. A viagem rápida dela sou eu. Não tô sozinha. Tem como que o jogo tem viagem rápida. Eu aqui. Ataque essa vez. Mas eu não posso. Não pode continuar. Meu pai sempre comprava o combo de cachorro-quente e refrigerante pra mim. E, como um bom americano, eu me panturrava. Agora, isso foi tirado de mim. Pra piorar, o Spider-Man trouxe um amiguinho novo. Era só o que me faltava. Outro justiceiro pra aplicar a lei com as próprias mãos. Não bastou corromper uma pessoa, Spider-Man. Você precisava de dois assistentes? Junte a isso, os caçadores e o ex-criminoso. É assim, rápido. O que mais essa coisa faz? Que que cê vai fazer? Ciência, cara. Vou fazer ciência. E aí, Spider-Man. Cê contou pra MJ? Mas não pro seu amigo. Foi pra te proteger. Eu queria. Certo. Já entendi. E aquele garoto que cê tá ensinando, ele é o outro? Ah, muita coisa aconteceu enquanto cê tava no tanque. Tá bom. Eu sei. Bem de leve. Eu vou fazer um café. Acho que a noite vai ser longa. Droga! Tá bom. É isso. O que é que aconteceu aqui? A gente tava só... Fazendo umas experiências E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não, ele nunca tira folga Eu vou indo nessa Tá, depois eu te ligo Pega o pó, né? Larga o outro pra tomar os ferros só assim Pois é Unidos pelo... A gente não sabe o que é isso Deixa eu ver quantos você tem das príncipa, 12 Tudo tá acontecendo tão rápido Peraí, o que que é isso? Oi, gente Eu recebi um sinal estranho do Spider-Bot Você também recebeu? Genki, tá testando alguma coisa? Eu ia ligar pra vocês Um monte deles deu sinal na rede Do nada Eles estão usando uns protocolos sem fio Estranhos Eu vou dar uma olhada e aviso Se achar alguma coisa Isso que você ficou caça há um 300 anos? Sim E isso pode ser com qualquer um dos dois? Sim É azul Oi, noite longa Oi, MJ Eu e o Harry ficamos fazendo testes até tarde no traje dele E acho que a gente comeu pizza demais Foi legal Como nos velhos tempos Eu queria saber qual é a aranha radioativa do Harry Eu nunca vi nada igual a isso É tipo um exotrage que erradica qualquer traço da doença dele Olha, o Dr. Connor se superou dessa vez, hein? Que incrível E na hora certa, considerando o que aconteceu no parque Tem alguma pista do lugar pra onde levaram o Thunston? Nada ainda Mas eu te ligo se descobri alguma coisa Ah, você é demais É, eu sei Beleza, e agora? E agora? Cerro o vídeo, não? Até a próxima aí Obrigada por quem assistiu Até mais Tchau, tchau Tchauzinho Tchau